Tu consegues ver Dentro do meu coração Mesmo antes de eu falar Tu já sabes responder Quem pode chorar As lágrimas do meu sofrer Do teu lado eu quero estar Se for preciso tudo arriscar Sacrifico o meu eu por ti Levanto o altar pra ti Nos montes de Sião Nos montes do meu coração Quando as forças do meu corpo se entregarem Eu me jogarei No aperto dos Seus braços estarei Nos montes do meu coração Existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei Nos montes do meu coração Não desistirei Até o fim E eu vencerei Vem lá no alto do meu coração O fogo que apagou A cinza que estou Nos campos do meu ser Batalhas a vencer Batalhas a vencer Olho para o céu O sol apareceu O sol apareceu Vejo a sua luz Pelos vales a se espalhar Sacrifico o meu eu por ti Levanto o altar pra ti Nos montes de Sião Nos montes do meu coração Quando as forças do meu corpo se entregarem Eu me jogarei No aperto dos Seus braços estarei Nos montes do meu coração Existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei Nos montes do meu coração Não desistirei Até o fim E eu vencerei Vem lá no alto do meu coração Nos montes do meu coração Nos montes do meu coração Existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei Nos montes do meu coração Não desistirei Até o fim E eu vencerei Vem lá no alto do meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto